Música Galera bom dia Estou aqui em Palmares Na loja JM Pneu Vim fazer aqui uma troca de pneu dianteiro Para trocar pneu E alinhar Para mostrar a vocês o serviço A oficina galera É assim Muito barulho Vou mostrar Como funciona Para manter Ação e segurança É questão de Cinco minutos Para tirar um pneu desse Na máquina Olha JM Pneu E a porta dessa aqui É rojão O que eu vou fazer aqui galera Vou botar Dois pneus na dianteira E esse aqui Foi o step Galera pode andar com segurança Na estrada A gente roda para longe Para não estar Algum problema na estrada galera Sempre andar Com segurança Olha o desenrolado Aqui é assim galera Chega É o serviço rápido Prático Está ligeirinho Vou mostrar Aquele desmontando Aqui o pneu É coisa rápida Olha aí galera Veja aí a facilidade Do profissional Trabalhando aí Olha o piscina É assim mesmo Barulho É trabalho rápido Aqui é Chegou É Agilidade Está vendo aí galera Estou aqui na JM Pneu Chequim Palmare Aqui na BR-101 Como é seu nome aí Galera desenrolado Fala seu nome aí Para a galera aí Gerson 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 Pronto Olha aí galera Chega aqui na JM Pneu Caminhão Precura Gerson Cabelo desenrolado Aqui Pega teu trabalho Vai fazendo Oi gente boa O que é que tu faz mais aqui Diz aqui para a galera O que é que tu faz aqui Caminhão Alinho, balanceio E faço manga direito Olha Alinha Balanceio Balanceio E passar E manga direito Olha aí galera Tudo aqui em Palmares Rapidez É a vigilidade Como é que diz galera É rapidez galera Chegou É rapidinho Olha lá Olha aí galera Vamos tirar o pneu fácil Assim é Esse daí vai para a empresa Esse daí vai para a empresa Esse aqui não vai para o step Não Mas eu vou desmontar Então tu não ia desmontar e botar nessa moda Essa aqui falou Não Não É O strap É aquele lá Certo Essa daqui é nova Ela vai para a estrada E essa vai para o pneu novo Isso Pneu novo Galera Veja a habilidade aí do Jebson A habilidade É Jebson né Isso Veja a habilidade aí para colocar o pneu Habilidade e rapidez E aí galera Galera Como está bom hoje A máquina hoje Ajuda muito o profissional Trabalhar Está vendo aí galera Tudo vai para o lugar Rapidinho 7,10 110 libras Dianteira Não Bota 115 por favor 115 110 110 Usa atrás Na traseira Essa É Essa daí vai para o outro pneu Justamente isso É hein galera Olha a máquina Está lá Fazendo aqui galera As trocas de pneu Dianteira Alinhamento JN pneus aqui em Palmare Galera Oficina sempre tem aquele barulho mesmo né Mas Você vem aqui para a ponte Você passando aqui em Palmare Na BR Na cabeça da ponte Aqui na BR-101 É Pecorar Gésimo Gésimo Que aqui ele desenrola Alinhamento Baseamento E Ele fica Conta de risco galera também Aqui Gébson Faz tudo aí Gébson Está vendo aí galera Foi tirado fora os dois pneus Vamos A outra vai de carro É assim né A gente faz o trabalho É Para andar com segurança Não está nas estradas É Tendo trabalho com pneu A gente faz tudo e concorda né galera Graças a Deus A gente trabalha com segurança Cristal Distribuidora de alimentos Vou mostrar aqui Para vocês Aqui Gésimo Você já está pronto? Não 115 libras Para essas máquinas realmente ajudam o profissional a trabalhar né Facilita Porque não bate mais aquelas marridas no aro né Machuca galera Aquelas marridas de ferro A gente estava muito borracheiro usando aquelas pancadas em cima da roda Aqui não Tudo é Na máquina Ganha galera Facilidade Tanto sai bom para o equipamento como para o profissional né E é isso aí galera Estou mostrando para vocês aí a montagem tudo direitinho Olha aí galera Vou pegar isso do início para vocês verem aí Facilidade Galera outra coisa Pneu 275 Michelin Michelin né Eu não conheço galera Pneu melhor A dianteira de caminhão Esse eu mesmo acho Top mesmo para usar galera 275 Michelin A dianteira de caminhão É show Pense no pneu galera E eu recomendo A estrada É muito bom Pense no pneu Recomendo galera Quem compra esse pneu Realmente não se arrepende Que é uma mercadoria muito boa Mercadoria 100% galera aqui viu Lá na Na coluna Não tinha Talvez tem mais lá em borracharia não Não tem Tem Lá tem borracharia Até porque o rapalha está muito ocupado Muito serviço Aí eu vim para cá para adiantar mais rápido Se liga É porque É realmente Realmente muito caminhão né Ajuda muito uma máquina dessa né Só para descolar o filé É filé demais né Olha galera A facilidade que é para montar um pneu Coisa rápido demais Show de bola Me diga uma coisa Eu boto 115 libras É uma libra boa Para a dinheira né Pronto galera Atrás eu uso 110 libras Atrás eu uso 110 libras Aqui atrás são 8 pneus né Fala galera Tamo junto aí Misturado Tchau 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 Tchau, tchau